E sejam mais do que bem-vindas, minhas lindas, sexta-feira, sua linda, também seja muito bem-vinda! E atire o primeiro batom, quem é que nunca teve lábios rachados, ressecados, saindo as pelinhas, parecendo dois gummy bears ressecados? Pois então, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui meu top 5 dicas de hidratantes, manteigas e regeneradores labiais, porque, né gente, não adianta você passar o batom mais caro, mais lindo do mundo, sendo que sua boca tá toda zoada. Mas antes de eu te passar essas dicas, eu quero convidar quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Rola a tela do seu computador ou smartphone e clica ali no botãozinho vermelho de se inscrever. Aproveita e já ativa o sininho, porque assim ativa as notificações e sempre que houver conteúdo novo, o YouTube vai te notificar, mas se você deixar o meu like, é mais garantido ainda que ele vai te notificar, pois além disso, ele também vai manter os meus conteúdos no seu feed. Cada vez mais que você dá like, você nunca vai se perder de mim, então mesmo que você não seja notificado, o meu vídeo novo vai tá lá no seu feed. Também me curte e me segue nas redes sociais, que é o Carol Rodrigues Makeup no Facebook e o Arroba Catrancuso no Instagram. Agora sim, vem comigo e eu vou mostrar pra vocês os meus top 5 produtinhos favoritos, regeneradores, manteigas e hidratantes labiais. Bom gente, em quinto lugar eu vou começar com um produtinho que eu acho que ele até já saiu de linha, mas eu gostava mais, mas ainda gosto. Ele só tá aqui porque quem me acompanha no Instagram e viu nos stories esses dias que eu mostrei que depois de 2 anos eu achei o meu hidratante labial da Nivea, então na verdade eu entraria não exatamente nessa posição, né, porque o da Nivea é bem potente, que é aquele Nivea azulzinho, mas eu comprei ele há uns 2 anos atrás e eu amava, gente, só que aí eu fui inventar de colocar ele numa bolsa que eu mal usava, que era qualquer bolsa assim, mais de passeio, viagem, quando vou pra piscina ou pra praia, e fazia um tempo que eu não usava essa bolsa, aí eu acabei resgatando ela do esquecido, e quando eu fui dobrar ela pra guardar eu vejo que tem uma coisa em formato de batom, quando eu vou ver, é o meu hidratante labial. E pior que eu procurei esse hidratante labial em todas as minhas bolsas, gente, é sempre assim, você procura um negócio e você nunca acha, e 2 anos depois você consegue achar. E quando eu achei o Bendito já tava vencido, então não tinha mais condições de usar, ele não tava nem com fedor, assim, de produto vencido, e nem com a consistência estranha, mas eu ainda fiquei meio assim, tipo, a coisa vencida nos meus lábios, né, então resolvi jogar fora, então eu trouxe aqui o Baby Lips da Mimilin. Na verdade, esse daqui é o Pink Punch, que é um rosinha, assim, ó, as embalagens do Baby Lips são lindas, gente, muito fofas, eu gostava mais da tampa azulzinha com rosa, que eu acho que era o Hydra Care, se eu não me engano, que ele era só um bastãozinho transparente mesmo. Só que na época eu não consegui recomprar, porque eu lembro que o meu esposo tava fazendo compras numa farmácia online, eu pedi pra ele comprar pra mim, aí quando eu fui ver, não tinha dele, eu falei, ah, vou experimentar outro, né, vou pegar esse daqui, mas o único fator que não faz eu gostar tanto desse quanto do azulzinho, o Hydra Care, é por causa dessa cor, gente, vou até passar o vídeo aí pra vocês, ele é um rosinha, assim, bem Barbie, bonitinho, mas eu sinto que nos lábios ele fica com aquele aspecto meio prateado, que eu não curto muito. Então, assim, ele é um bom hidratante labial, mas não é dos mais potentes, tá? Eu acho ele mais bacana pra você passar antes do batom, principalmente se o batom for muito mate. Porque, assim, como ele tem uma cremosidade na medida certa, então o seu batom vai ficar transferindo e também não vai ficar com aquele aspecto de molhado, ele ainda vai manter aquele aspecto de aveludado, né, como se fosse uma tinta mesmo na sua boca. E eu acho ele ideal pra isso, tá, gente? Pra recuperar os lábios, se o seu lábio estiver muito rachado, com muitos vincos, eu não acho que ele é o produto ideal. Mas pra passar antes do batom, ele acaba servindo como um primer que deixa os seus lábios lissos. Em quarto lugar, um produtinho que eu nunca havia experimentado, já tinha até visto ele, mas eu não sabia que era tão bom, eu ganhei da minha cunhada, Cassiane Goldberg, que é o Soft Lips, o Lip Ice Cube, gente. Gente, esse produtinho aqui é simplesmente uma delícia, principalmente pro verão, gente. O cheiro é maravilhoso. É um cheirinho, não diria de tutti-frutti, mas é cheirinho de bala, sabe? E ele vem nesse formatinho assim, ó, que lembra até aqueles lip balm da iOS, tão famosinho, né, mas que nunca vendeu aqui no Brasil, pelo menos eu nunca vi. E a embalagem, gente, eu acho que é super legal porque ela é bem compacta, então cabe em qualquer lugar da sua bolsa, se for bolsa pequena, bolsa grande, então, necessário também não vai ocupar muito espaço. E ele é gostosinho pro verão, gente, porque depois que você passa, vem aquela refrescância nos lábios, então pro verão tem sido uma delícia pra mim. Eu tenho usado ele praticamente todos os dias, tanto que já tá até um pouquinho mais fundo. E o legal é que esses balms aqui da Ice Cube Soft Lips, eles... tô olhando aqui no Instagram deles, tá, gente? Ele hidrata, regenera, suaviza e protege porque tem FPS 15. Isso aqui na embalagem não fala nada sobre FPS, né, mas eu vou confiar na marca aqui, que tem uma proteção dos lábios, no caso de raios UVA e UVB, e também dá um super brilho. Vocês viram aí, eu acho o brilho desse balme muito bonito, lembra até um pouquinho o gloss, não é tão molhado quanto o gloss, mas ele dá aquele brilho bonito da boca, como se fosse sua boca naturalmente, como se você tivesse passado saliva, sabe? Mas enfim, não sei se a minha comparação foi a melhor, mas eu tô gostando muito desse produtinho, com certeza vou comprar mais dele. Gente, os preços em média eu vou deixar aqui no cantinho. Apesar do Baby Lips, do Baby Lips da Maybelline, acho que ter saído de linha, porque eu até procurei no site da Maybelline aqui no Brasil e não tinha mais nada relacionado, algumas lojas online chegam ainda a vender. Então, se você gostar muito, é oportunidade pra comprar. Não sei se na gringa também foi retirado de linha. Já esse aqui, o Lip Ice Cube, ele tá por volta aí de 18, 20 reais, tá? Pelo que eu tô vendo aqui na internet. Em terceiro lugar, uma opção bem legal pra quem não curte muito batom, mas gosta de uma corzinha nos lábios. Eu tô falando do Lip Butter da Vult, gente. Eu acho que até a Vult se inspirou nos Lip Butter da NYX, que nada mais nada menos que é uma manteiga labial mesmo, gente, em forma de batom. Esse meu aqui, a cor se chama Fun, que é um oazinho, assim, bem cor de boca, por isso que eu comprei ele. E ele é assim, gente, ele parece um batom, né, mas ele não chega a ser tão pigmentado. Vocês também daqui da minha mão também vão ver aí nos meus lábios. Lógico que nos lábios ele acaba ficando mais bonito. E é uma opção pra quem gosta de lábios hidratados, com certo brilho e uma corzinha. E não curte muito batom pá, nem batom mate. E é super baratinho esse aqui, gente. Acho que eu paguei por volta de 12 reais, se eu não me engano. Não fala de FPS e nem nada. E eu tô curtindo muito essa vibe de corzinha nos lábios, principalmente agora no verão, que eu acho que é super a cara. E eu tô vendo que as marcas nacionais também estão investindo muito em Lip Tint, que é tipo aquele líquido que você aplica nos lábios, dá até pra usar como blush e deixa aquela cor mais coradinha mesmo, como se fosse naturalmente seu. E em segundo lugar, também é um produtinho que eu amo muito, e ele meio que substituiu o meu anseio, a minha tristeza por ter perdido o meu lip balm da Nivea, que é o The Body Shop Coconut, que é o Lip Butter da The Body Shop, e esse aqui é o de Coconut, eu ganhei também da minha cunhada, Cassiane Goldberg. O cheirinho é maravilhoso, gente. E ele hidrata muito os lábios. É bem poderoso a hidratação dele, tá, gente? E é engraçado que também não é um produto que eu considero muito caro, apesar de ser da The Body Shop, acho que custa por volta de R$24,00, que eu tava vendo lá no site oficial deles. E é uma marca que vende aqui no Brasil, tem na maioria dos shoppings, alguns shoppings não tem, alguns shoppings aqui da minha cidade não tem, mas é um produto que eu acho que vale a pena, assim, investimento, ele hidrata muito, muito mesmo. A marca é Crouch Free, eu não sei dizer, é só um produto vegano, tá? A maioria das marcas aqui são Crouch Free, com exceção da Maybelline, não tenho certeza ainda, mas as que eu citei até agora todas são Crouch Free. O cheiro, como eu disse, maravilhoso. E eu só tomo cuidado um pouco com ele, porque ele não fica grosso nos lábios, mas ele dá aquela impressão, assim, de lábios esbranquiçados, então não aplico muito. Acho que uma camadinha fina dele já dá um poder de hidratação nos lábios gigantesca, gente. gigantesca, gente. Eu gosto muito de usar também ele pra dormir, porque aí eu sinto que meus lábios também acordam, além de dormir com esse cheirinho de coco, né? Os lábios também acordam macios, sedosos, e é maravilhoso esse produtinho aqui. Esse aqui é uma manteiga labial da The Body Shop. E tem de outros sabores, tá, gente? Tem de manga, tem de morango, se eu não me engano, enfim, uma delícia esse produto. E em primeiríssimo lugar, era um produto que eu também não dava nada, mas eu, depois dele, eu meio que comecei a dar mais importância pra regeneradores labiais, que é o Prado Arteal pras pelinhas, regenerador labial da quem disse, Berenice. Eu gosto muito desse produto, porque além de hidratar muito os lábios, realmente tirar as pelinhas, eu acho que ele é um primer pra batom, sabe? Porque parece que ele potencializa a cor, parece que a cor fica mais vibrante, e eu sinto também que o batom dura o dia inteiro, gente, sério. Tem batom líquido mate meu aqui, que nem dura tanto, conforme você vai comendo e vai bebendo, ele vai saindo aqui do centro dos lábios. Com esse regenerador labial aqui, gente, não acontece isso. Parece que ele cria uma película, assim, a única coisa que, de fato, assim, acontece, que talvez tem gente que não se agrade, é que o batom dá uma transferida, tá? Mesmo ele sendo mate, sendo aquele mate que não, se você não passa esse produto, ele não transferia nada, então ele passa a transferir. Mas apesar de ficar transferindo, gente, parece que o batom não sai, a boca fica manchada, não fica aquele buraco, aí eu não sinto vontade de retocar o batom. Porque às vezes a gente passa o batom líquido mate, vai pro compromisso, aí bebe água, bebe milkshake, que é um almoça, aí quando vai ver, tá aquele buraco, e às vezes o batom não aceita uma outra camada, e com esse produtinho aqui não acontece isso. Apesar de ficar transferindo, não fica aquele buraco chato. Isso foi experiência nos meus lábios, tá, gente? Então, pra mim, ele é várias funções, além de regenerar realmente os lábios, deixar eles lisinhos, macios, hidratados, é também um ótimo primer de batom. E eu super indico, eu acho que de todos aqui, ele é o mais carinho, eu paguei R$32,90, mas também naquele preço, que a gente tem que vender os olhos, os olhos da cara, vender os rins, enfim. Então eu recomendo super, tá, gente? Também a Quintia Siberenice é uma marca cruelty free, e ela também costuma não... não colocar parabéns nos seus ingredientes dos produtos, tá? Então quem é preocupado com essas duas questões, acho que é um ponto fortíssimo. Então foram essas minhas indicações, gente, de hidratantes, manteigas e regeneradores labiais, espero muito que vocês tenham gostado das dicas, vocês já usam algum desses aqui? Conta aqui pra mim nos comentários. Um grande beijo, e até segunda-feira com o próximo vídeo. Um bom final de semana. Tchau!